Olá, bem-vindo à TV Câmara Jacareí. Hoje, quinta-feira, dia 24 de março. Obrigado pela audiência. São exatamente 9 horas e 3 minutos, começando agora mais uma edição do Bom Dia Jacareí. No nosso telejornal de hoje, nós vamos conversar sobre a sessão ordinária realizada ontem aqui no Plenário da Câmara, que aprovou projetos de lei do prefeito Hamilton Ribeiro Mota, entre eles o que amplia cargos de assistente de serviços municipais aqui na cidade. Tem também reportagem que mostra o aumento no fluxo de veículos nas ruas próximas às escolas, isso em horários de entrada e saída dos alunos. Quem vai buscar os filhos na escola sabe como é difícil essa simples tarefa de estacionar nesses locais. Esse e outros assuntos você confere aqui no Bom Dia Jacareí. Ao meu lado, aqui o jornalista Elton Rivas e você está sintonizado na TV Câmara Jacareí, sempre no 61.4 aberto digital e também 12 na sua operadora net de televisão. Bom dia, Elton. Bom dia, Levi. Bom dia. Vamos falar então de sessão ordinária. Isso porque a Câmara de Jacareí aprovou os dois projetos de lei do prefeito Hamilton Ribeiro Mota na sessão realizada ontem. O primeiro projeto tratou de ampliar o cargo público de assistente de serviços municipais e o segundo alterou a lei que trata sobre o Conselho Municipal sobre Drogas. Quem vai falar sobre o assunto e trazer mais detalhes é o jornalista Elton Rivas. Elton, portanto, a sessão de ontem tivemos esses dois projetos aprovados por unanimidade, projetos do prefeito Hamilton. É isso mesmo? Isso mesmo, Davi. Foram aprovados por unanimidade, mas é lógico que sempre os vereadores debatem, alguns apontam o que eles entendem como limitações ou alguns questionamentos em relação ao projeto. Então, mas sim, tivemos essa ampliação, 70 novos cargos de assistente de serviços municipais, deixando claro que essas vagas, elas têm relação com o último concurso realizado pela Prefeitura. Então, não necessariamente significa que vai haver um novo concurso. Além disso, essa votação do Conselho Municipal sobre Drogas, ela acrescentou agora um membro do Conselho Municipal de Segurança nesse Conselho. Ela tem aí como objetivo, esse Conselho, debater as políticas municipais em relação ao enfrentamento da droga. A droga que não é só um problema de segurança, mas também um problema, a gente sabe, de saúde pública. É necessário, então, uma articulação maior entre as diversas secretarias, diversos segmentos do poder público, né? A dialogar também com outros, com o Estado, com polícia militar, para que haja um enfrentamento desse problema, que é um problema que está muito presente aí também em nossa cidade. E, por último, o vereador Maurício Raca, ele adiou o seu projeto, ele tinha um projeto que dizia respeito à adoção de áreas de proteção permanente, áreas de preservação. São essas áreas de preservação que não podem ser derrubadas, que têm uma importância ambiental, ou porque preservam inascentes de água, ou mata. Essas áreas, de acordo com o projeto do vereador, elas também poderiam ser adotadas por empresas privadas, assim como são jardins e praças. Esse projeto foi adiado porque os vereadores questionaram o vereador Maurício Raca, autor do projeto, para que nessas áreas de proteção permanente não pudessem ser colocadas placas de publicidade, ou aquelas placas que dizem essa área é preservada, com o apoio da empresa tal, como é feito com jardins e praças. O entendimento de sete vereadores que questionaram essa proposta era que essas áreas de proteção permanente, elas devem ser apenas para fins de preservação ambiental, o vereador, então, optou pelo adiamento da votação do projeto e o projeto deve voltar em alguma outra sessão. E essas vagas de assistentes de serviços municipais, elas têm relação também direta com as novas escolas que foram criadas aqui no município? Como que é isso? Sim, houve uma ampliação de escolas, do Educa Mais, quer dizer, isso vai gerar novas salas, novas bibliotecas, então, isso também gera uma necessidade maior, uma demanda maior por esse tipo de serviço, e aí o entendimento da Prefeitura é que é necessário, então, a ampliação dessas vagas, e aí são novos servidores públicos efetivos que vão ser aproveitados do último concurso para estar ocupando essa função. Tá certo, Elton, obrigado. Elton Rivas trazendo as informações sobre tudo o que aconteceu na sessão ordinária de ontem, sessão realizada aqui no plenário da Câmara Municipal. Agora vamos mudar de assunto. Quem nunca enfrentou um congestionamento em frente a uma escola? Pois é, mesmo quem não tem o filho para buscar ou levar a aula, acaba demorando mais no trânsito quando passa nesses locais. Nessa hora, a falta de paciência e as infrações de trânsito podem ainda piorar essa situação. Quem vê a rua assim, tranquila, nem imagina que em alguns minutos ela já vai estar assim. Trânsito intenso, veículos parados em local proibido, Travessias fora da faixa, carros transitando em cima da calçada, congestionamento, imagens que se repetem todos os dias. É a hora da entrada e saída de alunos. Buscar os filhos na escola pode se tornar uma tarefa estressante ou até mesmo perigosa. Por isso, com o início das aulas, a Prefeitura realiza a campanha de educação no trânsito com alunos do município. As equipes distribuem cartilhas e abordam temas que visam a conscientização de pedestres e motoristas. O objetivo da campanha é orientar os pais, alunos, os motoristas de vans, com relação ao respeito às leis de trânsito. Sinalização, uso da cadeirinha, cinto de segurança, para que a gente tenha as condições de segurança ideais aqui no local, para que todos respeitem as leis de trânsito. Nesta escola, os pais que foram buscar os filhos e souberam da campanha, gostaram da iniciativa. Acho muito importante, devido ao fato que na porta da escola tem um agente, deixa a gente mais tranquilo na hora de atravessar. Eu acho que é muito importante, porque as crianças sempre têm que estar usando o cinto, né? É a vida deles, esse trânsito aí hoje em dia está muito horrível para andar. Trago ele todo dia, uso o cinto, cadeirinha dele atrás também, ele usa cinto também. E é muito importante esse folhetinho que elas estão dando para a gente estar melhor informado. Eu acho bastante importante. Aqui em Jacareí, durante o período de férias escolares, há uma redução em média de 10% no fluxo de veículos que transitam pela cidade todos os dias. Parece pouco, mas não é. Isso significa que quando as férias acabam, mais de mil veículos voltam a circular novamente pela cidade. E é nesse período de volta às aulas que os motoristas mais cometem infrações, principalmente quando não há a presença do agente de trânsito. Eu acho assim, que o trânsito tem que ter mais respeito, por causa que se não for os guardinhas assim, eles não param para a gente poder atravessar a rua. Eles não param não. Eles vão, passam por cima, se eles param, a moto vem, vai com tudo. Quando o agente de trânsito está presente, eles respeitam, principalmente os motoristas, respeitam mais as leis de trânsito. Param na faixa, não param em local proibido. E aí, quando o agente de trânsito não está presente, eles acabam descumprindo um pouco do que mandam as leis de trânsito. A gente tem essa dificuldade e, por isso, o objetivo da campanha. Para a gente, é por meio das crianças que as regras de trânsito são renovadas aos pais. Eles participam, interagem conosco, então esse é muito importante, esse trabalho é muito importante. E eles cobram bastante dos pais o uso do cinto, não beber e dirigir, parar no semáforo, respeitar a faixa de pedestre, eles cobram bastante. Eles são os nossos agentes multiplicadores. Até o final de abril, a diretoria de trânsito pretende intensificar a ação em todas as escolas da rede pública e particular da cidade. A gente faz todos os dias, em algumas escolas da rede municipal, na grande maioria delas, a orientação com o agente de trânsito. Ele fica, na verdade, é um apoio para a travessia, para a segurança, nas escolas onde a gente tem um volume maior de trânsito nesses horários de entrada e saída. O aluno Luiz Gustavo já sabe bem como orientar os motoristas. Eu acho que não pode passar no sinal vermelho e não usar celular durante... Prestar atenção no trânsito para não bater o carro, senão pode sofrer um acidente muito grave. Tá aí as nossas crianças dando o exemplo aí para muitos adultos, né, Elton? Quem tem filho na escola sabe que realmente é muito difícil parar o carro para buscar as crianças, ou até mesmo quem precisa passar nessas avenidas, nessas ruas onde tem escola, encontra sempre muita dificuldade, que o pessoal para em cima da calçada, para ali do lado. E essa campanha é importante para reeducar os nossos motoristas, né? É, lembrando que o pai, ele é o exemplo do filho, né? Então a gente também não adianta reclamar de um monte de coisa e na hora que a gente vai agir, né, ter uma atitude que não é correspondente com aquilo que você espera que o seu filho faça. Então realmente é importante, é um problema, as cidades, todas as cidades enfrentam isso, os pais que param em fila dupla, algumas escolas criam algumas alternativas para essa questão, mas é importante que a prefeitura também não apenas puna, mas faça uma campanha educativa para a gente conseguir ter um novo comportamento, isso que é o mais importante de tudo isso. É verdade, parabéns então à Secretaria de Trânsito por esse trabalho. E no próximo bloco nós vamos apresentar algumas atividades dos parlamentares aqui da cidade, tem também previsão do tempo e mais um episódio da série Memórias de Jacareí, além de outras informações exclusivas para você. O Bom Dia Jacareí volta em instantes, agora 9 horas e 13 minutos. Atenção, no próximo domingo, dia 27 de março, a TV Câmara Jacareí fará uma parada em sua programação para a manutenção do sistema de transmissão. Voltaremos ao ar com a exibição da nossa grade, na segunda-feira, dia 28 de março, às 8 da manhã, pelo canal aberto digital 61.4HF e pela operadora NET Canal 12. Pedimos a compreensão e agradecemos a audiência. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. O que o meu filho aprende na escola, vale para a vida inteira. É por isso que o Ministério da Educação, em parceria com as secretarias estaduais e municipais, professores e especialistas, vem trabalhando na construção da Base Nacional Comum Curricular, para que todas as escolas tenham uma Base Nacional Comum Curricular, que ajude a definir o que precisa ser ensinado na educação básica. Acesse o site e participe! Uma pátria educadora se faz com a participação de todos. Se você tem uma renda familiar de até R$ 1.287,00, já pode pedir o perdão da sua dívida do IPTU e da taxa de lixo. Você só precisa procurar o Atende Bem na Prefeitura, e se você tem dependentes desempregados com idade até 21 anos e que moram com você, Acrescente R$ 292,70 para cada um. Não perca tempo! Informações 3955-9000 Acesse jacarei.sp.gov.br Ou vá direto à Praça dos Três Poderes, número 73, Centro. É isso aí, já estamos de volta aqui com o Bom Dia Jacarei. Agora, 9 horas e 15 minutos pelo horário de Brasília. Chegou a hora do momento legislativo. Hoje, quem nos traz as informações é o jornalista Elton Rivas. A Câmara Municipal de Jacarei recebeu essa semana de 40 alunos do Centro de Educação Nossa Senhora das Graças, escola que fica lá no Parque Califórnia. Os alunos vieram até o Legislativo para apresentar suas reivindicações em relação ao lago existente no bairro e as nascentes que o formam. O pedido dos alunos foi para que os vereadores ajudem na luta pela preservação do local, atualmente bastante degradado. Durante a visita, os vereadores se comprometeram a ajudar as crianças, intermediando uma visita do Secretário Municipal de Meio Ambiente ao local. Segundo o presidente da Câmara, o vereador Arildo Batista, a preservação do lago é responsabilidade de todos e a Câmara vai fazer o possível para ajudar. Aí você vê o envolvimento da comunidade com a questão, procurando a Câmara Municipal e trazendo uma reivindicação. Esse é o papel do Legislativo. Já o vereador Edgar Sazak, atualmente sem partido, está pedindo que a Prefeitura estude a possibilidade de alterar o trânsito no entorno do bairro São João, na região oeste de Jacareí. A partir da indicação dos próprios munícipes, o vereador sugere mudanças nas ruas Duque de Caxias, Santa Helena, Marco Meller e Benedito Antônio Bueno, a fim de melhorar a fluidez do trânsito ali naquele local. Além disso, Sazak também sugere a proibição de estacionamento de veículos na rua Santa Helena em horário de maior movimentação, já que segundo o vereador, a causa do engarrafamento na via não é o volume de carros, mas é o estreitamento da pista no sentido da ponte do São João. Tá certo, Elton. Obrigado. Sempre trazendo as informações aqui do Poder Legislativo. Você acompanha com a gente no Bom Dia e fique atento e fica atento aí a tudo que acontece aqui no Poder Legislativo. Agora o Bom Dia vai à previsão do tempo exclusiva aqui para a nossa cidade. É, e deve chover durante boa parte do dia hoje aqui na nossa cidade. Nuvens carregadas estão aqui em Jacareí e com isso a umidade relativa do ar fica em 73%. A chance de chuva chega aí aos 60% hoje. A mínima deve marcar 19 e a máxima será de 27 graus. Essa é a previsão para hoje aqui na nossa cidade. Amanhã, feriadão, o tempo não muda muito. A umidade estará em 67% e a probabilidade de chuva é de 92%. As temperaturas variando aí entre 20 e 28 graus. Essa é a previsão para amanhã. No fim de semana também vai fazer calor, tanto no sábado quanto no domingo. A umidade do ar nos dois dias estará em 90% e teremos 96% de chance de chuva. Os termômetros marcarão entre 21 e 31 graus. Nós, portanto, devemos ter um feriado de chuva. Feriado de chuva aqui na nossa cidade, chuva amanhã e também expectativa de chuva para o final de semana. E agora que você já sabe a previsão do tempo, vamos saber a localização dos radares móveis aqui em nossa cidade. Nesta quinta-feira, os radares estarão nas avenidas Pensilvânia, São Jorge, Elmira Martins Moreira, Lucas Nogueira Garcês, Dom Pedro I e Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco. Na sexta-feira, não haverá fiscalização. E vai até o dia 29 de abril, o prazo para a entrega do imposto de renda. O programa e os aplicativos para fazer a declaração já estão disponíveis. Sérgio Golini é quem nos traz as informações. O programa da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2016, com ano base 2015, já está disponível no site da Receita Federal. O prazo para a entrega da declaração termina no dia 29 de abril. E quem perder o prazo está sujeito a multa de 1% do imposto devido por mês de atraso, ou de R$ 165,74, prevalecendo o maior valor. A multa máxima equivale a 20%. O contribuinte pode fazer a sua declaração através do computador, smartphones ou tablets, com aplicativos disponíveis na versão Android e iOS. A versão online da declaração também já está disponível no Centro Virtual de Atendimento para usuários com certificado digital. A estimativa para este ano é que cerca de 28,5 milhões de contribuintes apresentem à Receita Federal a declaração do imposto de renda. Sérgio Golini para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Obrigado, Sérgio. Fique atento então à entrega da declaração do imposto de renda. E agora vamos às opções de lazer e programas culturais que acontecem aqui na cidade. Como de costume é a Maiara da Mata, quem nos traz as informações. Olá, Maiara. Bom dia. Olá, Davi. Bom dia. Bom dia a todos vocês. Hoje é dia de cinema de quinta na Sala Mário Lago. Na sessão de hoje, o pessoal do Cineclube vai exibir um curta especial sobre a semana do Síndrome de Down. O curta As Pades, especial de Natal, foi feito pelos alunos da Associação de Pais e Amigos do Down aqui de Jacareí. A direção é de Elayne Vazquez. E na programação do cinema de quinta, também será exibido o filme Colegas, com direção de Marcelo Galvão. O filme é uma aventura que retrata a história de três colegas com Síndrome de Down. O cinema de quinta começa às 19h e a entrada é gratuita. Vale a pena. Bom, e para quem vai passar o feriado aqui na região, neste sábado, a banda Infra Audio, formada por músicos aqui de Jacareí, eles apresentam o novo álbum Instante Infinito e será também feito o lançamento do DVD ao vivo no SESC de São José dos Campos. Confira um trechinho. Tchau. 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 Muito bacana. Vale a pena prestigiar. Lembrando que o lançamento está marcado para as 18h deste sábado, lá no Espaço de Convivência do SESC em São José dos Campos. A entrada é gratuita. Vale a pena prestigiar. Essas são as nossas dicas de hoje. Davi, um ótimo feriado para vocês. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado, Mayara. E um abraço para toda a galera do Infra Audio aí, que sempre está presente aqui na TV Câmara Jacareí. E no penúltimo episódio da série Memórias de Jacareí, nós vamos saber um pouco mais sobre Osvaldo da Silva Arouca, ele que venceu uma das eleições mais surpreendentes aqui da cidade. O Arouquinha, como era conhecido, derrotou dois nomes de peso na eleição de 88. O então candidato do prefeito, Demézio Mota, e a ex-primeira-dama, Delma Sade. A Arouca era visto como zebra e, de forma incrível, obteve aí mais de 30 mil votos, ganhando a disputa. E quem conta essa história é o seu amigo Enéa Santos. O Arouca foi uma pessoa, digo, que tinha o dom divino, calmo, pessoa que tinha uma tranquilidade a toda prova, respeitador, respeitador, amava os seus amigos e os seus semelhantes como nunca, nunca me lembro de ter conhecido outro. Respeitava, inclusive, aqueles que tinham opiniões diferentes e até mesmo os seus adversários políticos. E, realmente, era uma pessoa bem-intencionada, foi uma pessoa das mais honestas que eu conheci, pessoa íntegra e nunca teve, em Jacareí, respeitando a todo, uma pessoa tão preparada para exercer a função que ele exerceu como o doutor Osvaldo da Silva Arouca. Em 1988, até quase que a gente nem contava que ele fosse, mas ele procurou os amigos, falou, Enéa, eu vou ser candidato a prefeito. Poxa, vai, que bom e tal. Agora, eu não tenho dinheiro para gastar em campanhas eleitorais, e se tivesse, jamais gastaria. Porque eu acho que eu quero me propor a trabalhar pelo povo de Jacareí. Falava isso. E eu jamais vou tentar comprar a consciência de qualquer pessoa, mesmo porque eu não tenho condições para isso. Tanto que a campanha dele foi uma campanha muito humilde, pobre mesmo. Ele conseguiu, não sei até nem quem que emprestou um caminhão velho, que às vezes até para andar era difícil, conseguiu um aparelho de som que mais falhava do que funcionava, que não tinha grande alcance. Para fazer os comícios públicos. Naquela época, era essencial o comício público em tudo quanto era bairro, em tudo quanto era lugar. E o pessoal acostumava a analisar a eleição pela frequência aos comícios. Dava até dó de ver os primeiros comícios que nós realizamos. E contava. Às vezes contava oito, nove, dez, quinze pessoas. Era até... Mas ele não dizia, não, Enésio, mas esse é bom, porque esses aí são realmente nossos amigos. Nós temos que propor o nosso e programar o nosso programa de trabalho. Também na ocasião, quando ele estava chegando a época, eu fui conversar com o ex-candidato a prefeito, Capitão Pinheiro do Prado, Joaquim Pinheiro do Prado, da qual eu fui um dos líderes. E pedi para ele, ele falou, monstro, Enésio, essa pessoa nem você precisava pedir. Quando eu fui conversar com ele. Eu estou sabendo por aí, ele vai contar com o apoio meu e de toda a turma que realmente gostar de mim. E realmente, também aquele pessoal, grande maioria daquele pessoal, engajou-se na campanha dele. Isso deve ter ajudado um pouco, mas mais mesmo foi o seu carisma pessoal, a sua maneira de tratar o povo. O excelente desempenho que ele teve na gestão anterior como secretário de Finanças do município, que ele foi um secretário fabuloso, certo? Ele conseguiu, ele procurava ajudar todos que tinham pendências com a prefeitura, dentro de formas legais, a repartir a dívida, a propagar, ele incentivava. E ele conquistou muito com isso. Na campanha política, ele tomou uma, fez uma coisa que foi muito importante. Ele subia no circular e ia até o fim da linha para vários e vários bairros e ia conversando com o pessoal do circular, propondo por que ele estava sendo candidato e o que ele pretendia. Foi uma coisa nunca vista. Até, acredito que uns 15 dias antes da eleição, ele era considerado pesquisas e tudo como um terceiro lugar, ou até, quem sabe, menos. Mas quando foi chegando a última semana que o pessoal vem, não, porque sou a louca, sou a louca, sou a louca. Realmente, quando nós fomos para as urnas, eu, por exemplo, ele, nós temos certeza absoluta de que ele estava eleito e muito bem eleito. Tanto é que ele, a votação dele foi a maior do que a somatória de dois outros grandes candidatos que representavam as forças políticas de Jacareí. Alguns até chamavam-no de centralizador, mas ele não foi centralizador. Ele foi responsável, ele foi magnânimo. Ele trabalhava, ele examinava, ele lia tudo, ele via tudo, queria tudo para ver se não tinha alguma coisa que pudesse. E ele trabalhava até meia-noite, uma hora, quase todos os dias. Trabalhava sábado, domingo, feriado. E todo dia das nove horas da manhã, mais ou menos, por esse horário, a não ser que ele estivesse em serviço. Ele estava lá no gabinete. Ele dedicava, eu não me lembro se era um ou dois dias por semana, ainda porque tanta coisa se passou nesses mais de 20 anos, né? Para atender o público em geral. Fazia aquelas filas gigantescas, ele ficasse até a hora que ficava, ele atendia cada cidadão. E tentava ajudar a cada um em particular, especialmente os que mais precisavam dele. Foi uma pessoa, foi um amigo que eu sinto, faz uma falta enorme para a cidade. Para mim nem se fala, é um amigo inesquecível, a quem eu devo muito, muito pela confiança enorme que ele me depositou em mim. Esse foi mais um episódio da série Memórias de Jacareí. Mais uma produção aqui da TV Câmara Jacareí, resgatando a história, resgatando um pouco da cultura aqui do nosso povo, né? Muito bem, Davi. E essa semana, amanhã, o último episódio dessa série Memórias de Jacareí, nós já fizemos vários programas dentro do Memórias sobre a cidade. E dessa vez o Rodrigo Romero, que é o repórter responsável por essa série, ele foi atrás aí da história dos ex-prefeitos aqui, né? Dos últimos ex-prefeitos da cidade. Então amanhã extraiu o episódio do Telmo de Almeida Cruz, dessa série. E o Aruca, que foi vereador aqui na legislatura anterior a essa que estamos agora, foi vereador na Câmara Municipal, encerrou sua vida pública, então, como vereador da cidade de Jacareí. Então, e a série continua, Memórias de Jacareí continua em busca de histórias do nosso passado, para entender nosso presente e projetar um futuro melhor. Bonito isso. E lembrando, então, que esse último episódio da série Memórias de Jacareí vai ao ar amanhã, às 18 horas, no Notícias de Jacareí, que é o nosso telejornal aí que resume tudo o que aconteceu na semana com as principais reportagens e os principais acontecimentos aqui da cidade. E no próximo domingo, dia 27 de março, a TV Câmara Jacareí ficará fora do ar ao longo do dia, isso por conta de uma manutenção que será realizada aqui no sistema de transmissão da nossa TV pública. Lembrando que na segunda-feira, dia 28 de março, às 8 horas da manhã, a grade de programação volta a ser exibida normalmente aqui pelo canal Aberto Digital 61.4 e também pelo canal 12 da NET. Pedimos desculpas pela interrupção, mas já adianto que essa manutenção irá melhorar a qualidade aqui da nossa transmissão. Muito obrigado pela compreensão. Chegamos ao fim do nosso Bom Dia Jacareí desta quinta-feira, dia 24 de março, ao vivo aqui pela TV Câmara Jacareí, agradecendo a presença do nosso jornalista Elton Rivas. Obrigado pela presença aqui, sempre trazendo informações quentinhas para vocês. e agradecendo a você, nosso telespectador, que nos acompanha diariamente aqui pelo 61.4 Aberto Digital e também 12 na sua operadora NET de televisão. Muito obrigado pela audiência, bom feriadão. Nos encontramos então na segunda-feira. Até lá, agora 9 horas e 31 minutos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho